Eita menina, malvada, e quando empina, não para Quero te ver descer, se soltar, e faz o chão tremer Agora vem, ah olha só como ela vem Joga aqui, joga a mais de cem Ah olha só como ela vem, acelerando o bumbum pra mim Avançada, e ela trava, 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 trava e destrava Trava e destrava Eita menina, malvada, e quando empina Não para, quero te ver descer, se soltar, e faz o chão tremer Agora vem, ah olha só como ela vem Joga aqui, joga a mais de cem Ah olha só como ela vem, acelerando o bumbum pra mim Avançada, e ela trava, 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 trava e destrava Trava, 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 Obrigado.